Uma ação conjunta das polícias civil e também militar resultou na apreensão de drogas na cidade de Caldas. O curioso é que a polícia achou maconha até dentro da geladeira. Maconha gelada. Olha, a maconha gelada, ela faz um efeito assim, diferente. Refrescante. É isso aí. A maconha gelada, você fuma ela e você não fica loucão. Você fica... light. Você vê o capeta mais próximo. Ah, porraio que o parta, rapaz. Põe no ar! É isso mesmo, maconha na geladeira. A polícia foi até uma casa no bairro Santa Cruz porque recebeu informações sobre um crime de furto. Aí quando a polícia chegou na casa, o dono da residência estava lá deitadão no sofá, levou um susto, mas conseguiu fugir da polícia por um matagal que fica nos fundos da casa. Segundo as informações da polícia, dentro da residência, eles encontraram 19 pedras de crack já embaladas. Tinha também uma pedra bruta de crack do tamanho de uma bola de tênis, 700 reais, um celular, vários comprimidos que são usados no refino de cocaína e também um bloquinho com anotações do tráfico. Só que a polícia foi procurando e achou dentro do congelador da geladeira meia barra de maconha já embaladinha. Agora pensa só a situação, né? Você vai lá fazer um bife, preparar aí a comida para o seu almoço e ao invés de pegar um pedaço de carne, vai ver é o quê? Maconha. O homem continuou foragido, mas todos os objetos foram apreendidos. Olha a graça e maconha dentro da geladeira. Eu já mostrei droga aqui dentro de cada lugar que você imagina, viu?